Você, Constantino? Pois é, eu não posso discordar do presidente quando fala que isso é tentar vencer no tapetão o que perdeu nas urnas, porque eu já tinha dito isso antes. Então é uma coisa ridícula, é uma provocação da rede que se mostra uma espécie de tentáculo petista com embalagem de clorofila, e é ridículo, né? O Josias lembrou aí do caso do PT, o PT tinha ali um exército a soldo na blogosfera, com dinheiro de Odebrecht, com manipulação do Correios para vencer a eleição. E mesmo assim foi, por quatro votos a três, anulada a questão do TSE da chapa Dilma Temer. É ridículo você querer imputar isso ao Bolsonaro, que fez uma campanha com pouquíssimos recursos. Existe aí uma crença disseminada, por meio de fake news, de que tudo isso é uma coisa de gabinete de ódio, de robô e tudo mais. E o que a gente vê na prática, quem atua nas redes sociais, é uma coisa espontânea e orgânica, sim. Tem 58 milhões quase de votos, tem muita gente que tem conta nas redes sociais e defende o governo ou, mais ainda, ataca os seus inimigos porque percebe esse jogo sujo. Essa tentativa de revirar no tapetão por não ter aceito e engolido até hoje o resultado das urnas é uma coisa muito ruim para as instituições. Dá uma insegurança institucional. É mais ou menos o que vimos aqui nos Estados Unidos durante os três anos de governo Trump, onde a turma de lá nunca aceitou o resultado e ficou insistindo numa narrativa de conluio com os russos, porque queria que isso explicasse a derrota nas urnas, em vez de aceitar que a Hillary Clinton era uma péssima candidata. Então, entender o fenômeno Bolsonaro seria melhor do que tentar virar o jogo no tapetão.